Olá pessoal, tudo bem? Neste vídeo, eu gostaria de apresentar para vocês algumas pérolas interessantes. Na verdade, até controversas, porque quando você conversa no dia a dia com uma pessoa evangélica, ele tem algumas opiniões pessoais, evidentemente, a respeito de Jesus Cristo, do papel dele, de Deus, sobre diversos assuntos, mas que não confere com o manual de doutrinas da própria denominação. Por exemplo, no caso, a Igreja Assembleia de Deus, a qual, evidentemente, nós temos muito respeito por seus membros. Então, nós vamos mostrar para vocês aqui algumas contradições que você encontra em relação à opinião pessoal de alguns em comparação com aquilo que eles têm no seu próprio manual de doutrinas. Então, é muito comum, por exemplo, para defender a Deidade de Cristo com igualdade com Jeová, chamar Jesus Cristo de Criador. Então, nós vamos observar aqui que não é bem assim, segundo os entendidos que elaboraram esse comentário bíblico aqui, que foi uma comissão, não foi uma única pessoa, não é bem assim que se defende a fé genuína. Então, vamos analisar aqui, por exemplo, um comentário que nós temos no Evangelho de João. Deixa eu abrir aqui. Aqui no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 3. Olha que interessante. O que eles comentam aqui? Eles comentam que o Criador não é Jesus Cristo. Jesus Cristo é o agente da criação de Deus. O Cristo é o Criador mediado, que faz a mediação entre a criação e Deus. O Criador é Deus, o Pai, que criou todas as coisas pela palavra, ou através da palavra que é Jesus Cristo. Então, o Criador é Deus, Jeová, e não Jesus Cristo. Esse mesmo comentário se repete aqui em Hebreus. Olha que interessante. Então, aqui você encontra uma harmonia, né? Aqui você encontra uma harmonia na expressão. Veja o que diz aqui. Comentário do livro de Hebreus. Olha aqui. O Filho era o agente de Deus pelo qual fez o universo. Ok? Então, o papel de Jesus Cristo é ser agente da criação e não criador. Ok? Aí nós temos aqui um comentário também no versículo 3. Olha aqui. Deus criou todas as coisas, exceto sua própria pessoa, através do Filho. Olha lá. E o Filho tem um lugar permanente no princípio da criação e no fim, como herdeiro. Ok? Então, isso aí. Agora, tem um outro ponto interessante aqui também, que eu quero apresentar para vocês. É sobre aquela questão dos milagres, né? Que é usada a passagem de Marcos, capítulo 16, né? Olha aqui. Então, eles concordam que aquela expressão de Marcos, capítulo 16, versículo 9 ao 20, é uma expressão espúria, né? Não deve ser levada como base para defender alguma doutrina. Entendeu? Olha o que eles comentam. Depois você congela a imagem para que você possa ver tudo, viu? Olha aí. O finalzinho é que vem o checkmate, né? Desse comentário. Olha lá. Podemos fazer pregações do fim mais longo? Hum? E aí? Vamos ver o que a comissão da CPAD diz. Olha lá. Para que isso fosse possível, teria que ter duas possibilidades. Redefinir o significado do termo cânon. Olha o 2 aqui, ó. Pode-se argumentar que o fim mais longo faz parte dos autógrafos, entendeu? Mas veja o que eles comentam. A posição deste comentário é que nenhuma dessas opções está correta. Então, o que esses versículos significam? Olha aqui, ó. A medida que fazemos, devemos ter em mente que não tem autoridade da Escritura. O final longo de Marcos, ó. Está aí, ó. Quer dizer, então, aqueles que usam essas passagens para tentar provar, né? Os dons espirituais dos últimos dias, como evidência, né? Do apoio de Cristo. Olha aqui, ó. A posição, olha aqui, ó. A posição deste comentário, ou seja, dessa comissão que elaborou este comentário aqui, que é escrito, né? É que nenhuma dessas opções está correta. Então, não pode ser usada. Está vendo, ó? Olha que interessante. A medida, mesmo que fizer, deve ter em mente que não tem autoridade da Escritura. Né? Então, está aí. Vamos adiantar mais um pouquinho que vamos descobrir outras pérolas aqui na frente. Por exemplo, 1 João 5, 20. Que muitos gostam de tentar afirmar, apontar para Jesus Cristo ali como sendo o Deus verdadeiro, né? Aqui, ó. Comentário em cima de 1 João. Olha lá. O que eles dizem? Olha aqui, ó. A terminologia da frase que está ali indica que esta se refere a Deus, que é verdade ou verdadeiro. E não Jesus Cristo. A vinda de Jesus permitiu que conhecêssemos a Deus. Página. Está aqui, ó. Outro comentário interessante é sobre o Alfa e o Ômega. Quem é o Alfa e o Ômega? Página 1837. Depois eu mostro para vocês, ó. Alcalipse, capítulo 1. Comentário para identificar quem é o Alfa e o Ômega. Está aqui, ó. Se refere ao Pai, né? E não ao Filho. Ok? Aí eles comentam por quê. Porque a fraseologia que se encontra no versículo 8 se encaixa com o versículo 4. Que aquele que é aquele que é de vir só pode ser o Pai e não é Jesus Cristo. Ok? Então, está aqui, ó. Página 1837. Então, em algumas coisas, né? Algumas coisas. Nós, esse Mãe Jeová, realmente concordamos, né? Vejo que, pelo menos, em partes, alguns comentários aqui foram muito coerentes e condizentes realmente com a verdade bíblica, né? Reconhecendo que o Criador é Deus e não Jesus Cristo. E o final de Marcos, capítulo 16, versículo 9 até o 20, é um acréscimo espúrio, né? Tardio, feito nas Escrituras. Não deve ser usado como base para defender os dons milagrosos nos últimos dias. Nós vimos ali, primeiro, eram 5.20. Se aplica a Deus, o Pai, e não a Jesus Cristo. O Alfa e o Ômega se refere a Deus, o Pai, e também não a Jesus Cristo. Então, são alguns comentários honestos e condizentes que nós, evidentemente, concordamos, né? Então, está aí. Espero que esse vídeo aí sirva de ajuda para todos vocês também. Que Jeová abençoe a todos.